É galera, boa tarde, boa noite, bom dia, aonde você estiver, no nosso tarrom brasileiro mundial, planeta, terra, beleza, um forte abraço e vamos que vamos, nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Quarta-feira, perdoe né? É terça-feira, perdoe, tá certo. Terça-feira. Teste-feira, perdoe, tá certo. Teste-feira, perdoe, tá certo. Teste-feira, perdoe, tá certo. Amém. 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 Pois é, agora vamos cravando aí, nesse final de tarde aí, de cair da noite né. passando por várias cidades ainda aqui da Bahia pela BR-235, cidades povoados, vamos lá pela frente, povoado, caldeirão da serra e a cidade de Guauá, cidade de Glóves da Galinha, e buraco, agora vai ter um buraco, agora vai ter um buraco, agora vai ter um buraco, mas o que ông pensou que deixou no Corrêves da cidade cidade. primeiro dia, se espera comママ, só só a Irene no Rio e o Cestra, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem que andar devagar, galera. Tem que andar devagar, galera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on. Come on. Come on, man. Come on, man. Um forte abraço aí. Deus abençoe a todos. Vai lá, deixe seu comentário, seu joinha, seu like. Seus elogios também. Valeu. Fui.